Qual é a primeira coisa na hora de montar o bolo que você tem que se atentar? É a base que você vai montar o seu bolo. A base que a gente vai montar o bolo é muito importante. Por quê? A cobertura que eu uso é o buttercream. Falei sobre o buttercream na aula 2, quem não viu vai lá ver. A cobertura que eu uso é o buttercream. E o buttercream, como ele é feito de manteiga, ele fica duro na geladeira. Ele fica super duro na geladeira. E a gente bota na geladeira pra fazer o transporte, né? Depois que a gente tira da geladeira ele super duro, porque manteiga fica dura na geladeira, se a base que a gente montou o bolo não for uma base rígida e forte, ela vai balançar e isso pode fazer a sua cobertura rachar. E rachando é um prato cheio pra você ter o recheio vazando, é um prato cheio pra você ter problema na estrutura do seu bolo, tá? Então, o ponto número 1 pra você ter um bolo seguro, que não vai desabar, que vai estar tudo certo, vai chegar lindo lá na mesa do seu cliente, é a base que você monta o seu bolo. E essa base eu indico pra vocês que você faça o teste, tá? Pegou a base, ela mexe, é uma base de papelão maleável, porque tem base de papelão que é super mole, essa você não deve montar de jeito nenhum, e tem base de papelão que é um pouco mais rígida. Os fabricantes estão fazendo essas bases de papelão mais rígidas, mas eu também não indico, porque se você fizer força ela dobra, tá? Ah, se você fizer força ela dobra. Então, fez força, dobrou, não use essa base pra montar o seu bolo, tá bom? Tem base no mercado de MDF de 3mm, 6mm e 1cm. São as bases de MDF que eu indico pra vocês. Mas mesmo de 3mm, ela é super fininha. Se você dobrar, ela não quebra, não dobra, né? Não acontece nada, você até pode usar. Mas eu indico de 6mm e de 1mm, pra mim, são as mais seguras pra você montar seu bolo e não ter problema na estrutura do bolo, tá bom? Isso é muito importante e às vezes a gente não presta atenção na base que a gente vai montar o nosso bolo. É o primeiro ponto, tá? Às vezes a gente vai querer uma base um pouco mais barata, uma base de papelão, e a gente vai ter problema na estrutura do bolo. Então, a base mais grossa que tem no mercado é 6 reais. Você vai colocar isso no custo do seu bolo. Isso não vai sair do seu bolso. E é seguro, muito mais seguro, você montar numa base mais rígida do que você montar numa base maleável e correr o risco do bolo rachar, tá bom?